Recém-batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, está bem perturbado com as discussões sobre Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de conduzir vocês a uma discussão muito interessante aí, em função de que fui abordado no WhatsApp nessa madrugada por um rapaz, está um pouco perturbado com discussões a respeito de Ellen White dentro do Adventismo do Sétimo Dia. Ele se identifica como um recém-batizado, então ele entrou em contato comigo para me pedir uma posição um pouco a respeito dessas questões, e aí eu dei uma resposta extensa para ele no WhatsApp. Então eu vou mostrar para vocês a pergunta dele, e aí vou colar para vocês aqui todas as respostas que eu enviei para ele no WhatsApp, para benefício aí de vocês, caso vocês também queiram aprender um pouco, a lidar um pouco melhor com essas questões da Ellen White, ok? Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está a dúvida que o rapaz enviou para mim, e aí eu vou ler para vocês, e depois vou colocar os áudios em função dos quais eu respondi, tudo bem? Aí ele escreve o seguinte. Boa noite, amado. Desculpe-me o horário. Eu sou um adventista recente. Faz um ano e meio que conheci a igreja. Faz um ano que me baticei. Eu era de outra denominação, e alguns assuntos referentes à Bíblia simplesmente não faziam sentido para mim. Então eu encontrei a igreja e comecei a ter estudos bíblicos. Foi incrível. Conheci a Bíblia de uma forma que eu não conhecia antes. Mas durante esse período de estudos, vi alguns críticos na internet atacando as crenças da IASD. Confesso que nenhuma delas me fez ver o texto bíblico de outra maneira. Como crer em um inferno eterno, a abolição da lei, a imortalidade da alma, tudo isso nunca fez sentido para mim. E em nenhum momento vi que essas crenças eram bíblicas. Entretanto, em relação à senhora Ellen White, do pouco que eu tinha lido dos seus escritos, dos escritos dela, eu entendi que ela era uma mulher usada por Deus, e que seus escritos estavam em harmonia com a Bíblia. Mas conhecendo alguns textos polêmicos dela, que aparentemente estão indo contra os ensinos da Bíblia, me deixaram bem dividido nessa questão. Eu realmente estou bem perturbado com esse assunto. Eu ando lendo alguns artigos sobre esse assunto, mas nada de tão esclarecedor. E sempre vai aparecendo mais textos polêmicos e aparentemente contrários à Bíblia. E aí gera mais dúvidas sobre o assunto. Procuro vídeos e artigos de pastores adventistas do sétimo dia, respondendo esses assuntos polêmicos, mas dificilmente encontro. Se eu falo de um assunto como a lei ainda está em vigor, as pessoas vêm me falar. Isso não é bíblico, é coisa de Ellen White. Mas eu apenas citando a Bíblia e em nenhum momento citando Ellen White. Até porque conheço pouco dos escritos dela. Como eu comecei a acompanhar o Senhor no seu canal do YouTube, venho pedir que o Senhor possa me dar uma luz sobre esse assunto tão polêmico e difícil para um recém-batizado. Deus abençoe sua vida grandemente, pastor. Espero um retorno. É isso. Contato muito legal do irmão. E aí eu vou colocar para vocês aí como que eu o respondi. E depois, se a gente voltar a conversar eu e ele com dúvidas subsequentes, podemos também publicar aqui para vocês darem uma olhada como que a gente deve abordar esse tema com recém-batizados. Naturalmente você pode discordar um pouco da minha abordagem ou não, conforme você achar que as coisas devam ser colocadas de outra maneira. Inclusive, se você depois de terminar de ver esse vídeo quiser comentar nos comentários aí o que você acha, fique à vontade, tudo bem? Então, bons estudos e um abraço. Até mais. Boa noite, meu amado. E aí, como é que você está? Tudo bom? Não tem problema quanto ao horário não, porque eu ando dormindo tarde mesmo. Eu posso dar uma certa atenção aí às suas questões. Naturalmente, de forma resumida, né? Mas talvez eu me estenda um pouco. Aí você ouve a hora que você quiser e puder, tudo bem? Bom, primeiro de tudo, muito legal a tua experiência, né? Tem os aspectos positivos e negativos que você descreve. Mas a minha percepção, assim, está bem interessante a tua experiência. E está mais positiva do que negativa, ao meu ver, tá? E aí, para você entender aquilo que te angustia, a gente precisa fazer uma volta um pouco mais ampla, assim, para contextualizar algumas questões, tudo bem? Então, vamos lá. Existem muitas pessoas dentro do universo cristão que tentam simplificar as discussões bíblicas por um apelo a personagens que encampam determinadas questões bíblicas que não são muito populares, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo fora do universo adventista para você entender. Existem muitas pessoas que dizem assim, olha, não dê atenção a essa coisa de predestinação, não. Porque isso aí é uma coisa de Calvino. Não, porque João Calvino mandou matar os servetos na fogueira. João Calvino tinha problemas mentais, de depressão, ou sei lá do quê. João Calvino era um louco. João Calvino era uma pessoa ruim, com o entendimento errado da Bíblia, que distorcia as coisas. Então, não acredite em predestinação. Ok, beleza. Existem várias pessoas, inclusive, que pensam dessa forma. Mas, perceba o problema. Ainda que seja verdade tudo isso que foi dito a respeito de João Calvino, a ideia da predestinação é uma ideia bíblica, que merece ser estudada à luz da Bíblia, independentemente do que João Calvino creu ou não creu, o que ele ensinou ou não ensinou, o que ele fez ou não fez, se ele era louco ou se ele não era louco. Entende? Então, a gente não pode descartar o estudo do tema da predestinação por causa que João Calvino encampou essa discussão da predestinação e deu a interpretação particular dele a respeito desse tema. A gente pode discordar da interpretação de João Calvino sobre predestinação, mas a gente não pode discordar da doutrina bíblica da predestinação. Então, nesse tipo de caso, o que tem que ser feito? Você tem que pegar a figura polêmica humana que encampou a determinada questão bíblica e aí você precisa fazer uma análise se aquela pessoa realmente representou corretamente o ensino bíblico ou não. E aí, se você encontrar que a pessoa não representou corretamente o ensino bíblico a respeito daquele tema, você pode discordar da interpretação daquela pessoa dando o correto entendimento da Bíblia, que seria o entendimento oposto ao dela. Então, com esse exemplo, a gente pode começar a discutir um pouco as questões aí da Ellen White. Tudo bem? Em grande medida, os críticos da Ellen White eles são pessoas que pretendem pintar as discussões bíblicas da forma semelhante como essa que eu descrevi a respeito de João Calvino e a sua relação com a predestinação. Então, por exemplo, não, guarda do sábado, isso é uma coisa da Ellen White. Não, regras alimentares, isso é uma coisa da Ellen White. Não, a importância de guardar a lei de Deus? Não, isso é uma coisa da Ellen White. O quê? Você vai ser julgado de acordo com as suas obras e você pode ser aprovado ou reprovado no juízo de acordo com isso? Olha que coisa horrível que a Ellen White ensinou. E a gente poderia dar muitos outros exemplos de questões que as pessoas pintam assim como sendo problemáticas do ponto de vista da Ellen White, mas essas pessoas se esquecem que todos esses temas e muitos outros são temas que fluem naturalmente da Bíblia e não dos escritos da Ellen White. Então, é a Bíblia que tem uma doutrina do juízo pelas obras, é a Bíblia que tem uma doutrina da perda da salvação, caso você não persevere no Evangelho, caso você venha apostatar do Evangelho, coisas do tipo. É a Bíblia que diz que Deus santificou o sábado, você tem que guardar o sábado lá nos 10 mandamentos, etc, 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 etc. Tudo bem? Então, é importante você manter em mente esse plano de fundo. Todavia, além das questões bíblicas, a Ellen White também representa todo um universo de questões e de pensamentos e de ideias que não estão diretamente relacionadas com a Bíblia. Então, a Ellen White pensa assim, que ela era uma pessoa que vivia lá em 1800 e bolinha, morreu idosa em 1915, e vivia no seu contexto histórico, na sua realidade, dentro dos Estados Unidos da América, nas regiões onde ela viveu e por onde ela passou e tudo mais, de um país muito interessante assim, que evoca um monte de questões muito legais. Então, os Estados Unidos têm esse berço protestante que veio da Inglaterra e que se estabeleceu ali, criando uma nova Inglaterra, e que de alguma maneira passou a tentar pôr em prática na sociedade norte-americana, princípios que eles julgavam importantes, retirados um pouco dessas discussões entre católicos e evangélicos, tanto em termos de questões civis, de como a sociedade deveria funcionar, como de discussões religiosas. Aí tem os conceitos de liberdade religiosa, disso ou daquilo e tal, e etc. E dentro da história americana, você percebe que existe uma efervescência gigantesca nas discussões religiosas, em todos os sentidos possíveis. Entre os norte-americanos, você tem desde os mais conservadores até os mais liberais, dos mais tradicionais até os mais pentecostais, dos mais racionais até os mais sentimentais, daqueles mais evangélicos protestantes possíveis, até os mais católicos possíveis. Tudo isso existe nos Estados Unidos da América, e nos Estados Unidos da América, da época da Ellen White, tinha um monte de discussões secundárias ao texto bíblico, mas que também eram discutidas nas comunidades de fé. Porque um dos dilemas da religião protestante, vamos colocar dessa forma, é assim, como que a gente aplica as questões bíblicas para a nossa compreensão da vida como um todo. E isso, à luz do fato de que a vida no século XIX, ou XVIII, ou XX, ou agora no século XXI, ela é muito diferente da vida dos seres humanos na época do Novo Testamento, ou mais ainda do Antigo Testamento. Entendeu? E isso, inclusive, envolve inúmeras questões. Como que as pessoas trabalhavam, como que eram as famílias, como que eram as relações interpessoais, como que era a saúde, como que era a medicina, como que era a compreensão da teologia, ou da filosofia, ou da história do mundo, ou de um monte de questões, que, com o passar do tempo, a humanidade foi avançando, se desenvolvendo, e também esse processo pode ser visto tanto numa evolução, como algo que se torna melhor com o tempo, ou como numa perspectiva de uma degradação, de as coisas se tornam piores com o tempo, ou mesmo de uma coisa um pouco mais complexa, que diz assim, que algumas coisas melhoraram e outras coisas pioraram, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, à medida que a nossa tecnologia e a nossa forma de vida melhorou muito do que era no passado, o vazio humano, a perversidade humana, os pecados humanos, talvez pioraram. e hoje a gente tem muito mais conforto do que os seres humanos antigos tinham no passado, mas a gente tem famílias muito mais desestruturadas do que eram as famílias do passado, para dar um exemplo, tá? Então, a religião protestante, ela sempre tentou trabalhar com a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é, assim, o nosso guia, a nossa regra de fé e prática, e doutrina, e que a gente tem que meio que descobrir pela Bíblia tudo aquilo que a gente deve ou não deve fazer, deve ou não deve pensar, e como que a gente encara todas as coisas da realidade. Então, inúmeros assuntos, assim, que a Bíblia não é específica e clara, também foram, né, discutidas na época da Ellen White, como são discutidas até hoje. Vamos dar um exemplo aí da masturbação, tudo bem? A Bíblia não fala nada a respeito do ato da masturbação entre homens e mulheres, não diz se isso é normal ou não é normal, se isso é pecado ou não é pecado, se isso representa, assim, algo que desagrada a Deus ou não, se é uma coisa, assim, sei lá, suja, ruim, carnal, diabólica, que se isso faz mal pra saúde ou não, e etc. Beleza. Entretanto, a Bíblia, ela também, assim, não é silenciosa a respeito das questões sexuais, e, mais cedo ou menos tarde, a gente vai poder inferir um monte de coisas, assim, sobre a sexualidade a partir dos princípios bíblicos, tá? Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher e que os abençoou pra que eles fossem frutíferos e multiplicassem. Então, dentro dessa questão como um todo, já está incluída a noção do relacionamento sexual, heterossexual, que gera filhos, beleza? Ok. Então, se assim Deus fez, a gente percebe que uma masturbação, que é um sexo de uma pessoa com ela mesma, simplesmente imaginando, viajando aí, fantasiando coisas na sua cabeça, mas sem uma coisa real e prática, não representa, assim, o ideal do que Deus quer, mas perceba, o que Deus fala não é nada sobre masturbação, o que Deus fala é que tem homem e mulher que são abençoados para multiplicar. Entendeu? E aí, disso que Deus fala, a gente deduz uma outra coisa que Deus não fala diretamente, que é a masturbação não é ideal, ela é ruim, ou coisas do tipo. Então, o que acontece? Quando a gente discute essas coisas, que a Bíblia não fala explicitamente, mas podem estar incluídas, assim, em princípios, implicações lógicas, que fluem do texto bíblico, aí a gente entra num universo de questões um pouco mais sensível, um pouco mais subjetivo do que o estudo do que o texto bíblico afirma especificamente. Então, dentro da obra da Ellen White, existem vários tópicos que não são esses tópicos discutidos diretamente na Bíblia, mas que são discutidos na obra da Ellen White. Então, você tem, por exemplo, a Ellen White falando a respeito da guerra civil, você tem a Bíblia, aliás, a Ellen White falando sobre a relação entre brancos e negros, que é uma coisa interessante, a Bíblia não fala nada sobre isso, de que existem pessoas de cor de pele diferente, que tem uma relação de hierarquia ou não hierarquia entre elas. A Bíblia faz referências a negros, faz referências a pessoas de pele branca, mas não nessa discussão específica de um racismo, de que um grupo é superior ou inferior, ou escravizado ou não escravizado. Até porque, em tese, por exemplo, o paradigma essencial lá do êxodo, em tese, os egípcios eram negros e os israelitas, talvez não fossem branquinhos, mas fossem de pele mais clara do que os egípcios. E, nesse caso, eram os negros que escravizavam os brancos. E aí Deus vai lá e vai livrar o povo de Israel, etc. Então tem umas questões bem interessantes sobre essas coisas. Mas a perspectiva atual do século XXI sobre racismo, que está contextualizada na escravidão negreira dos negros que houve há poucos séculos atrás, ela não existe na Bíblia. E a Ellen White vai discutir um pouco lá se o branco pode casar com o preto, tem o preto com o branco, não sei o quê, etc. Além disso, inúmeras outras coisas. Por exemplo, a Ellen White, ela discute, assim, como se deve usar ou não o seu dinheiro. E muitas coisas, assim, que surgiram na época da Ellen White, tem uma discussão bem clássica, assim, dentro do adventismo, que a Ellen White diz que ninguém deveria gastar dinheiro com bicicleta, não sei das quantas. E aí, existe um pouco da ideia, assim, que a bicicleta, quando surgiu, era um negócio meio fútil, que era muito caro, que equivaleria ao preço de um carro hoje, e que as pessoas compravam só pra ficar fazendo umas corridas de bicicleta, umas coisas meio bestas, assim. E aí, a Ellen White, em nome de princípios, assim, de mordomia, de você não gastar dinheiro à toa com coisas idiotas, ela disse, você não deveria comprar bicicleta. O que, claro, meio que não se aplica muito hoje, né? Hoje, a bicicleta não custa 20 mil reais. Ela custa 500 conto, 1.000 conto, 200 conto, também faz bem pra saúde, faz exercício e tal. Então, em tese, aquele contexto no qual a Ellen White falou alguma coisa sobre bicicleta não se repete hoje. E hoje, em tese, tá tudo bem você usar bicicleta e comprar bicicleta, sei lá o quê, não tem muito problema, assim, do que a Ellen White colocou, entendeu? E da mesma forma, a Ellen White fala algumas coisas sobre fotografia, sobre aliança de casamento, sobre, enfim, uma enorme gama de questões, assim, que nada tem que ver com a Bíblia, assim, de forma direta, vamos dizer assim. Inclusive, também, questões, assim, da percepção científica da época da Ellen White, né? Que a ciência já estava se desenvolvendo, ok, mas, tipo, engatinhando em determinados aspectos. E a mentalidade de pessoas crentes na Bíblia em relação a mentalidades mais científicas sempre é uma coisa, assim, um pouco problemática. Isso também não é só no adventismo, isso é de uma forma meio que geral. Então, a Ellen White falou, assim, várias coisas, assim, que são consideradas extremamente absurdas do ponto de vista científico. Ainda que, também é importante fazer uma ressalva de que, também, a Ellen White escreveu a respeito de algumas coisas que, aparentemente, eram um pouco avançadas da perspectiva da sua época em relação a coisas que foram descobertas um pouco depois, inclusive um pouco dentro dessa área da medicina ou da vida saudável, tá? Então, existe um pouco dessa discussão. Mas a Ellen White falou umas bobagens gigantescas, assim, ou pelo menos que são percebidas, assim, né? Sobre, sei lá, tipo, como que fala? Peruca, ou sobre Júpiter, Saturn, que tinha, Nemoica, não sei aonde, ela não fala os nomes dos planetas, mas tem umas conversas assim, e aí, não sei o que, e tal, e um monte de coisa, de amálgamas, e tal, não sei o que, e aí, assim, tem bastante gente que pega um pouco, assim, dessas questões para tentar estigmatizar a Ellen White como se a obra da Ellen White ela consistisse mais e principalmente nessas questões mais secundárias do ponto de vista da Bíblia, e que são, assim, consideradas, assim, coisas ultrapassadas, coisas equivocadas, coisas erradas, coisas não científicas e coisas ruins, tudo bem? E aí, esse clima todo, ele acaba servindo como um caldeirão de questões que em função das discordâncias destas pessoas em relação às compreensões bíblicas da Ellen White, aí eles pegam essas coisas secundárias e trazem elas para o centro da discussão e dizem assim, olha, você não deve guardar o sábado, por quê? Porque isso é coisa da Ellen White, aquela doida que acredita que masturbação causa câncer ou algo do tipo, entendeu? Então, o exercício retórico que se faz dentro desse ambiente antiadventista, crítico da Ellen White, em geral, tem que ver com versões disso que eu estou explicando e que são bastante comuns e que, claro, tem algumas versões bem populares desse tipo de argumento e existem versões um pouco mais rebuscadas, travestidas de discursos ou artigos ou livros acadêmicos, entendeu? Mas, no final das contas, o que deseja-se passar a impressão é que a Ellen White ela é uma herege, ela é uma pessoa louca, ela é uma pessoa muito ruim, por causa dessas bobagens, entre aspas, vamos chamar assim, e aí se descredibiliza a pessoa para que quando ela falar que a alma não é imortal, que tem que guardar o sábado, que vai ter um juízo segundo as obras ou sei lá o quê, aí você esteja mais propenso a continuar crendo naquilo que a maioria dos cristãos crê do que você vir a questionar essas coisas de um ponto de vista mais cético, dessas compreensões tradicionais, em função não do estudo da Ellen White, mas do estudo da Bíblia. Porque, por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que todos os temores dos críticos da Ellen White sejam corretos. Então, beleza, Ellen White era uma doida, fanática, satânica, que escreveu muito, quase tudo errado, de forma totalmente pervertida, totalmente equivocada, totalmente absurda, louca e tudo mais. Beleza, ok, vamos trabalhar com essa hipótese. Entretanto, vamos dizer que no meio dessas loucuradas todas e coisas satânicas todas que a Ellen White escreveu, lá no meio da obra da Ellen White ela escreve assim, Deus é amor. E aí, você concorda ou se discorda da Ellen White? Bom, eu concordo. Por quê? Porque nesse ponto específico, apesar dela ser uma pessoa satânica, doida e sem noção, ela está falando algo que está em harmonia com a palavra de Deus. Então, naquilo que a Ellen White fala, que está em harmonia com a palavra de Deus, a gente pode concordar com a Ellen White, mesmo considerando a Ellen White uma pessoa do Satanás doida, maluca. Beleza? aí, qual que seria a nossa explicação nesse caso? A Ellen White, ela falou algumas verdades no meio da obra dela para tentar nos enganar com as suas mentiras, que é um pouco do oposto do que eu estava te explicando, entendeu? É você dizer assim, que a Ellen White tem uma intenção de enganar, mas como ela não pode mentir descaradamente, ela mistura as verdades bíblicas com as mentiras dela para você dizer assim, está vendo, Ellen White, crê que Deus é amor, você não concorda com a Ellen White? Ah, eu concordo com a Ellen White, então ela também disse que masturbação não sei o que, agora você tem que concordar com ela também, entendeu como é que funciona a discussão? Mas, o mais importante para a gente se posicionar em relação a essas questões, é a gente tentar dar um passo atrás e não tentar se influenciar, nem por quem crê na Ellen White, nem por quem não crê. E entender uma coisa importante, cada ponto em discussão precisa ser avaliado individualmente e no final das contas, haverá coisas onde a Ellen White está claramente correta, haverá coisas em que a Ellen White estará claramente errada, à luz da Bíblia, e haverá coisas que são um pouco cinzentas, que é um pouco difícil de julgar se são corretas ou não, porque dependem assim de uma elucidação do que a Ellen White fala, que às vezes demanda que, por exemplo, Deus mesmo venha responder se aquilo é verdade ou não. Vou dar um exemplo para você. Ellen White diz que Deus é amor. Ela está claramente correta, inclusive a própria Bíblia afirma isso, não tem o que discutir. agora, vamos lá dizer que a Ellen White escreveu lá que masturbação causa câncer. Ellen White está claramente errada, não importa o que você tente fazer para argumentar dessa forma, isso é equivocado, não há nenhuma confirmação na face da Terra que ligue especificamente a prática da masturbação a o câncer, tudo bem? o que pode existir é casos muito específicos onde pessoas muito frágeis ou muito predispostas a desenvolver o câncer possam, sei lá, se masturbar infinitamente e em algum momento aquilo criar uma deficiência hormonal ou de vitamina ou sei lá do que e aquilo acelerar o processo que a pessoa já era suscetível até aquele câncer, tudo bem, isso até em tese é possível que aconteça, mas o que realmente causa o câncer nesse caso não é exatamente a masturbação, a masturbação é só um elemento de uma pessoa com uma saúde muito frágil, já geneticamente disposta ao câncer etc, 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 etc vamos dizer que uma pessoa normal que se masturba não tem câncer em função disso assim como também as pessoas não adquirem câncer porque elas fazem sexo vamos dizer assim, entendeu? Até porque também teria esse problema, né? Por que a masturbação causaria câncer e o sexo não ou, por exemplo, vamos pensar aqui na relação sexual entre um homem e uma mulher pode haver uma masturbação mútua entre os dois aí não causa câncer Ellen White então, ok, já decidimos aqui que fica muito nítido que nesse caso Ellen White está equivocada mas no que tange as questões assim, por exemplo vamos dizer que Ellen White disse pra você assim Deus enviou um anjo que falou pra mim que eu deveria comprar essa propriedade que veio a ser no futuro a propriedade da igreja que onde fundou sei lá o hospital de Loma Linda beleza como é que você julga se isso é verdade ou não? se apareceu um anjo pra mulher ou não? Ah, você pode acreditar que sim você pode acreditar que não mas saber você não pode saber porque, tipo como que você conseguiria comprovar que sim ou que não? só se Deus mesmo em pessoa aparecesse pra você e dissesse fica tranquilo meu filho eu mandei sim um anjo pra falar com a Ellen White pra comprar aquela propriedade onde é Loma Linda hoje beleza ou Deus teria que aparecer e falar o contrário né, ô filhão vou dizer pra você aquela Ellen White é uma mentirosa hein porque eu não mandei anjo nenhum pra falar com ela pra comprar aquilo lá ela comprou porque ela quis e ela mentiu pra você que ela viu um anjo entende? nesse tipo de coisa não dá pra gente assim, bater o martelo se aquilo é verdade ou não aí demandaria uma elucidação divina do problema só que o que acontece é que no final das contas a Bíblia ela acaba também contendo coisas mais ou menos semelhantes a isso tudo bem? existem coisas que claramente a palavra de Deus está absolutamente correta existem coisas coisas que a palavra de Deus está claramente errada existem coisas que a gente não consegue julgar porque aí depende um pouco da fé e depende de Deus elucidar a questão então vou dar alguns exemplos pra você quando a Bíblia diz amem uns aos outros Deus é amor e coisas do tipo a Bíblia está claramente correta ela está claramente pregando algo que tem valor moral ético espiritual que faz diferença na vida das pessoas porque quando a gente vive uma vida de amor entre nós na família na igreja na sociedade isso é muito melhor do que uma vida sem amor sem sentido sem propósito onde está todo mundo em violência e maldade coisas ruins uns contra os outros então a Bíblia está claramente correta ponto final beleza agora por exemplo quando a Bíblia fala que Jeremias escreveu uma x-sentença e quando você vai estudar essa sentença você percebe que ela é metade de Jeremias e metade de Zacarias a Bíblia está claramente errada não é um erro absurdo não é um erro malicioso mas é uma simplificação de uma coisa um pouco mais complexa na realidade então lá no Evangelho de Mateus se diz Jeremias falou tal coisa e aí faz uma citação e essa citação é metade tirada do livro de Jeremias e metade do livro de Zacarias mas o escritor do Evangelho ele não explica que ele cortou metade da frase de uma metade da frase do outro ele atribui a Jeremias e que se exploda então a Bíblia está claramente errada nesse aspecto mas volto a dizer não é um erro malicioso é simplesmente uma forma de colocar ali a questão de forma mais simplificada mais econômica em termos do texto e tudo mais e ok mas o fato é existe um erro objetivo se atribui a frase a uma pessoa que foi escrita por duas pessoas beleza e também na Bíblia existem essas coisas que em tese também vamos dizer assim que é verdade ou não é verdade que o martelo flutuou segundo a ordem de Exaú pode ser que sim você pode acreditar que Deus faz milagres e não sei das quantas mas vamos dizer assim com a hipótese de que o escritor bíblico pode ter sido um mentiroso que falou que o martelo flutuou e não flutuou e teria que Deus aparecer pra gente e dizer não esse texto aí é verdade eu estava lá e eu fiz o martelo flutuar ou Deus dizer assim isso é uma baita lorota o pessoal mentiu ainda colocou isso aí na Bíblia isso aí é mentira porque é difícil você julgar cada evento até porque você pode crer que por exemplo a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi preservada de enganos assim dessa natureza mas você não pode impedir que o seu coleguinha do lado creia no oposto disso e enxergue na Bíblia erros e etc e tal e seja um descrente um ateu inclusive acreditar nem que Deus nem existe e coisas do tipo então nesses aspectos que não são discussões objetivas a gente pode concordar ou discordar mas a gente só pode saber se Deus um dia elucidar o problema então cara o que acontece é o seguinte irmão no final das contas o que realmente existe nessa discussão sobre Ellen White dentro do Adventismo é que tanto quem defende quando quem ataca a Ellen White tem a sua própria agenda tem os seus próprios pressupostos tem a sua própria intenção e muitas vezes manipula ou retoricamente expõe as coisas de maneira a beneficiar os seus pressupostos e as suas conclusões seja para defender a Ellen White seja para atacar a Ellen White entende? então por exemplo vamos dizer que você está conversando com alguém que crê na Ellen White então essa pessoa que crê na Ellen White vai enfatizar muito mais os aspectos claramente corretos os aspectos mais positivos do que a Ellen White supostamente fez e escreveu não sei das quantas para corroborar o seu próprio pressuposto e as suas conclusões então você deve crer na Ellen White por quê? ela foi muito usada por Deus ela estava à frente do seu tempo ela corroborou a Bíblia está em harmonia com a Bíblia em muitos pontos e ela explica as coisas com uma inspiração divina e ela nos inspira a fé em Jesus e o Espírito Santo e o amor e a correta interpretação da Bíblia e agora vou guardar o sábado e a alma não é imortal e olha quantas coisas maravilhosas daqui a pouco você você está chegando nas portas do céu assim conduzido com a Ellen White as pessoas entretanto que tem a visão oposta da Ellen White vão enfatizar aquilo que eles consideram os aspectos negativos e polêmicos e idiotas então Ellen White era uma racista uma plagiadora uma pessoa doente mentalmente com visões arcaicas a respeito da sexualidade a respeito das relações sociais e ela era uma pessoa ruim e ela era frágil da cabeça porque ela tomou uma pedrada e aí ela era louca e ela tinha alucinações ela achava que ela via anjo mas era tudo mentira e era tudo assim uma esquizofrenia uma loucura e é muito legalismo e é muita burrice é muita maldade e é muitas coisas erradas e coisas ruins com o objetivo de que daqui a pouco você pense assim mano não quero nem chegar perto dessa Ellen White que isso aí vai me levar ao inferno e é assim que funciona cara mas não existe nenhum árbitro para dizer quem está correto ou não nessa história da mesma maneira como não tem um árbitro para dizer quem está correto ou não na discussão entre por exemplo ateus que descreem da bíblia e os crentes que creem na bíblia cada grupo tem as suas forças e as suas fraquezas e cada grupo explora as fraquezas do grupo contrário na tentativa de trazer as pessoas para o seu próprio lado o que existe na verdade no final das contas é uma grande batalha pela compreensão das coisas e em grande medida dentro do universo anti-adventista o que existe é tentar denegrir a Ellen White para acalmar a consciência das pessoas que transgridem as questões bíblicas tais quais Ellen White as encampa as representa as prega então vamos trabalhar com uma hipótese aqui vamos trabalhar que o adventismo do sétimo dia esteja correto no que tange a discussão da guarda do sábado beleza a gente estudou a teoria bíblica toda antigo testamento novo testamento antiga aliança nova aliança história da igreja etc e tal e nós entendemos pelo espírito santo por a mais b de forma inquestionável que o sábado sendo um dos dez mandamentos ele sim deve ser obedecido por todos os cristãos hoje na igreja que deveriam guardar o sábado o sétimo dia não é qualquer dia da semana não é o domingo não é segunda não é terça não é quarta não é quinta não é sexta é o sábado todo sábado as pessoas deveriam parar de trabalhar ir pra igreja descansar a cabeça o coração das contas do dinheiro da loucura da vida fazer decidir um dia santificado em memória da criação da redenção aquele papo como um todo vamos trabalhar que a visão adventista sobre esse assunto seja a visão correta vamos dizer que isso pudesse não ser algo polêmico ou questionável é por a mais b um mais um igual a dois você tem que guardar o sábado cara você entende o quanto isso é pesado pra quem discorda da visão adventista porque olha só cara veja que coisa profunda é isso as pessoas assim simples ou em geral elas até estão mais ou menos dispostas a admitir que por exemplo roubar matar mentir etc realmente são coisas erradas realmente são coisas que as pessoas não deveriam fazer e aí elas são pecadoras caso elas façam essas coisas e quando elas se convertem elas estão dispostas a admitir elas não devem mentir elas não devem roubar elas não devem matar elas não devem cometer adultério as pessoas elas são ou pelo menos os crentes eles são dispostos a concordar com isso mas que depois de você se converter você tem que guardar o sábado eles não conseguem colocar na mesma categoria o que é a mesma coisa de dizer que as pessoas se convertem mas elas não conhecem a bíblia elas não entendem que os dez mandamentos são uma unidade a mesma lei que diz que você não pode matar ela diz que você tem que guardar o sábado você discordar que você tem que guardar o sábado tem que te dar ou dar a outro a permissão de transgredir o mandamento não matarás porque aí você está transgredindo a mesma lei não há nenhuma lógica de você poder transgredir o sábado e o vizinho do teu lado não poder transgredir os outros mandamentos porque qualquer argumento que você usar para justificar a tua transgressão do sábado vai poder ser usado para justificar a transgressão dos outros mandamentos porque os dez mandamentos formam uma unidade só que quando o mundo cristão olha para isso cara não é assim que eles se arrependem é o contrário mano eles ficam com ódio brother eles odeiam essa questão por quê? porque para eles se você não colocar esse ponto em discussão eles estão indo para o caminho certo irmão eles estão salvos eles têm o perdão dos pecados eles estão abençoados lá na vida deles tem Espírito Santo tem Deus tem milagres e eles já abandonaram o caminho das trevas e já estão no caminho da luz aí de repente você coloca uma lei de Deus que demonstram que eles transgridem a lei de Deus igual um bandido igual um ladrão igual um adulto igual uma pessoa que faz coisas erradas na própria perspectiva deles cara eles não conseguem admitir isso eles não conseguem lidar com as implicações disso e eles encontram ou querem encontrar qualquer motivo para dizer não irmão não é assim você crer nisso porque na verdade se eu crer na Ellen White não na Bíblia porque no Novo Testamento aí começa aquele malabarismo assim mais vergonhoso da face da terra para se desvencilhar de um dos dez mandamentos e jogar tudo na conta da Ellen White e fingir assim ai não eu transgrido o sábado porque eu não creio na Ellen White e assim cara eu não vou dizer para você que não existem críticos honestos da Ellen White não é verdade existem tudo bem mas 90% das críticas a Ellen White tem que ver com esse espírito existem algumas outras críticas que pode ser que não tenha que ver tanto com esse tipo de problema que eu estou aqui escrevendo de forma muito simplificada tudo bem que tem que ver com o outro lado da religião e que sim é uma coisa real e que deve ser levada a sério que tem que ver com uma questão assim que eu vou tentar explicar também um pouco brevemente por exemplo imagina que você nasceu num lar adventista numa família de pai e mãe não muito profundos no estudo da bíblia e do espírito de profecia e que sejam bastante legalistas bastante rígidos bastante perfeccionistas bastante estritos com algumas coisas e eles façam uma leitura assim bem rasa das coisas da Ellen White e eles tentem educar você no caminho da Ellen White então eles não apenas vão ensinar você a não transgredir o sábado mas eles vão ensinar você que você não pode tomar café que você não pode se masturbar que você não pode fazer aí medos de coisas ou um milhão de coisas que tem pouco a ver com essas coisas dessas discussões da Ellen White se você não tiver um bom equilíbrio dentro da tua família em relação a isso e os teus pais forem pessoas muito estritas muito legalistas meio pesadas nesses aspectos é possível que mais cedo ou mais tarde quando uma pessoa cresça ela comece a perceber que alguns desses entendimentos especialmente quando eles são impostos pela família e não vividos de livre vontade eles representam assim regras meramente humanas que não fazem muito sentido que não são muito corretas e que muitas vezes deixam marcas nas pessoas de que realmente elas foram roubadas de determinadas escolhas na sua vida entende? e aqui o caso não é defender coisas erradas aqui é o caso de coisas normais vamos dizer assim olha aqui mas cedo ou mais tarde é normal que um menino ou que uma menina se toque sexualmente e descubra o universo da masturbação a maioria dos seres humanos descobre isso lá com seus 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 anos de idade não tem muito como escapar disso mais cedo ou mais tarde certo? e as pessoas elas podem ser educadas a não se masturbar de uma forma mais amorosa ou mais babaca mais racional mais espiritual ou mais impositiva mais idiota e as vezes dentro desse universo existem pessoas que crescem sob a a vara da Ellen White que quando elas começam a entrar em contato com as críticas que se fazem a Ellen White eles tem uma experiência do tipo assim eureca agora entendi todas aquelas regras ou muitas daquelas regras eram meramente coisa de uma mulher doida uma mulher do satanás uma mulher herética não sei das quantas que o meu pai e a minha mãe fanático me ensinaram e agora eu preciso sacudir de mim esse julgo e vou falar mal da Ellen White vou discordar da Ellen White e a Ellen White é o satanás no mundo isso é uma coisa que também acontece e eu acho que a gente deve levar em conta com seriedade a experiência dessas pessoas as vezes as pessoas são traumatizadas elas realmente viveram em famílias que pegaram meio pesado com esse negócio todo só que assim também é verdade que isso acontece dessa mesma forma em relação a Bíblia entendeu também tem pessoas que rejeitaram a Bíblia por terem sido criadas em famílias pseudo-religiosas que eram muito idiotas muito babacas muito estritas com as questões da vida de uma forma meio que geral que Jesus ensinou você não pode nem olhar pra mulher daqui a pouco você não pode namorar não pode transar não pode fazer nada e daqui a pouco as pessoas se cansam disso e mandam os seus pais e as suas religiões pro inferno e vão cair no mundão entendeu e essa é uma experiência normal e comum também entre os seres humanos então a gente ter um bom equilíbrio uma boa percepção a gente ter uma visão madura dessas coisas não é simples tá e demanda bastante estudo bastante reflexão demanda a gente tentar olhar os dois lados da questão tanto de quem defende quanto de quem ataca tentar se colocar na pele de quem defende de quem ataca e entender que às vezes as pessoas defendem as coisas certas da forma errada ou pelos motivos errados e às vezes tem pessoas que defendem as coisas erradas mas movidas por boa vontade por uma sinceridade mesmo que seja uma sinceridade enganada e isso pode ser dos dois lados mas é difícil a gente bater um martelo sobre essas questões por quê? porque no centro dessas discussões está uma discussão sobre Deus Deus existe ou não a Bíblia é a palavra de Deus ou não a linguagem foi usada por Deus ou não e também as respostas a essas perguntas em algum momento elas podem não ser só sim ou não por exemplo a Bíblia é a palavra de Deus sim ou não vamos dizer que Deus viesse aqui responder pra gente essa pergunta e aí nós iríamos confirmar se o cânon bíblico foi realmente aquilo que Deus queria que fosse se não tem ali nenhuma coisa que Deus discorda ou que não representa bem o que Deus pensava ou queria ou fazia se tem alguma mentira que alguém escreveu ali ou não entendeu a gente não sabe essa resposta até Deus se manifestar da mesma forma em relação a Leóide mas o que significa dizer que pode ser que algumas coisas da Bíblia são corretas e outras não pode ser que algumas coisas da Ellen White sejam corretas e outras não e nunca vai haver uma concordância entre todos os seres humanos a respeito do que supostamente é correto ou não é verdade ou não por quê? porque as pessoas são diferentes elas tem percepções diferentes elas tem pressupostos diferentes elas analisam as coisas de forma diferente e elas tem interesses e objetivos de vida diferentes então por causa disso a discordância é o natural dentro da humanidade e é assim que é e a gente sempre vai conviver com a diferença diferença de opinião diferença de percepção diferença de julgamento diferença de prática diferença de um monte de coisa porque não dá pra padronizar essas coisas na experiência de todo mundo e uns vão ter uma experiência muito positiva com uma pessoa outros vão ter uma experiência muito negativa com a mesma pessoa algumas pessoas vão se sentir maravilhosamente ao crer em Deus outras pessoas vão se sentir profundamente enganadas por terem crido em Deus algumas pessoas vão viver muito tranquilamente com as coisas da Ellen White a vida toda outras pessoas vão sair da igreja aclamando que foram enganadas que a Ellen White não é nada daquilo que se dizia e etc mas o que que é verdade o que que é verdade é uma discussão muito difícil cara o que que é a realidade porque no final das contas pode ser que Deus nem exista tudo isso que a gente discute sobre Deus é pura loucura da cabeça do ser humano ou no final das contas a verdade pode ser que Deus existe ele inspirou a Bíblia e Ellen White ou pode ser que inspirou uma coisa e não outra dentro da Bíblia ou dentro da Ellen White ou inspirou a Bíblia por completo e nada da Ellen White ou inspirou a Bíblia por completo e metade da Ellen White e outra parte da Ellen White não ou coisas desse tipo mas nós seres humanos a gente pode ter a nossa crença em relação a essas coisas mas a gente não pode saber a verdade definitiva até que Deus se manifeste por isso uma parte destas questões precisa poder inclusive ser debatida e ser questionada por isso dentro do Adventismo do Sétimo Dia é errado quem pensa que Ellen White é uma autoridade inquestionável a própria Ellen White disse a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática o que inclusive já relativiza tudo aquilo que Ellen White escreveu que não está na Bíblia e tem muitos Adventistas que não conseguem entender isso eles inclusive acham que isso é um discurso muito perigoso mas não isso é exatamente o que a Ellen White ensinou é a Bíblia que é a única regra de fé doutrina e prática então as coisas da Ellen White não devem estar no centro da fé Adventista ainda que também não se precise negar a importância histórica da Ellen White como fundadora do nosso movimento e como uma pessoa muito importante em função do seu suposto dom de profecia e etc e etc e etc e quanto mais a gente aprender a lidar com isso de uma perspectiva madura melhor vai ser para todos os envolvidos mas assim cara a igreja de uma forma meio que geral a instituição a organização as igrejas locais elas não são muito bem preparadas para essa discussão a imensa maioria dos nossos irmãos assim tem uma percepção muito rasa dessas coisas e por isso também assim tem muito crítico que deita e rola em cima disso né como a igreja não faz uma educação mais séria mais profunda e muito menos crítica das questões eu digo crítica de forma positiva então quando o membro da igreja se depara com visões diferentes e críticas e tal a pessoa fica meio sem chão ela não tem muita base para entender e para responder assim como também muitas pessoas quando entram em contato com discursos de ateus contra a bíblia também não sabem muito como responder e às vezes demandam para o outro lado mas isso tudo é um problema de falta de base da experiência dessas pessoas falta de reflexão falta de estudo falta de conhecimento falta de um pouco mais de experiência com essas discussões entendeu desculpa o podcast gigantesco na sua cabeça e não sei se te respondi tá bom um abraço Deus te abençoe